Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Fonseca e se você deseja aprender a tocar bateria e mora em Garinhões e região, você pode ter aula conosco na melhor estrutura da cidade. Ou se ainda você mora em qualquer parte do Brasil, você também pode ter aula conosco online. O nosso objetivo com o Estudo de Bateria é mostrar os diversos caminhos que a bateria possui. Nossas aulas são permeadas por diversos assuntos, técnica, coordenação, ritmo. Possuímos também diversos métodos, livros, revistas, além da nossa própria metodologia de ensino. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários ou mande uma mensagem em box.